Oi! Pronto, se eu não ligasse a câmera, tipo agora, eu não ia gravar esse vídeo de novo, porque esse vídeo pode me gerar uma série de cobranças que eu não gostaria de sentir. Mas tudo bem, eu acho que é um assunto muito importante e que quase ninguém fala, justamente por essa questão da cobrança. Eu vou preparar o meu corpo para engravidar. Oh my God! Meu Deus, a gente só vai ficar grávida! Calma! Não é bem assim. Eu acho que a gente tá tão acostumada a isso, né? Tipo assim, ai meu Deus, vou preparar meu corpo para engravidar. Pá, três meses depois a pessoa aparece grávida, porque ela simplesmente só foi na médica, tomou ácido fólico e fez alguns exames. E não, a conversa aqui é muito mais profunda que isso. Para mim, principalmente, é muito mais profunda que isso, porque o assunto gravidez não é uma coisa que eu consigo digerir tão facilmente. Mas eu venho fazendo algumas coisas que estão sendo muito importantes para essa trajetória da minha vida e por isso eu resolvi compartilhar. Tá, vamos lá. Eu sou da Ciccato, tenho 31 anos, se você não me conhece é muito prazer. É, eu sou noiva, mas eu me considero praticamente casada, porque a gente já mora junto há mais de dois anos. E o sonho do meu noivo é ser pai. Desde a primeira vez que a gente se viu, a primeira vez que a gente conversou, ele disse que o sonho da vida dele era ser pai. E qual era o meu maior medo? Tcharam! Comenta aqui se você já me conhece. Ser mãe. Ser mãe sempre foi o meu maior medo. Nunca estava nem perto dos meus maiores sonhos. Juro. Ainda não é o meu maior sonho. Mas, com a minha maturidade, e na medida que as coisas foram acontecendo no quesito relacionamento, né, porque eu comecei a viver um relacionamento saudável, quando você começa a morar junto as coisas são diferentes, assim, você começa mesmo a mudar. E eu senti que eu mudei. Eu falei isso pra vocês num vídeo que eu contei que eu tava começando a virar a chave da maternidade, começando a sentir alguns desejos de constituir a minha família, gerando uma criança, porque existem várias formas de você construir uma família e a adoção é uma delas, inclusive é uma coisa que desse muito melhor pra mim do que a gestação em si. Fazendo muita terapia, sim, minha terapia foi intensificada nessa coisa da gestação. Eu entendi que existem muitas crenças na minha cabeça em relação à engravidar, tá? Por conta da minha infância, situação dos meus pais, que são separados, todo o perrengue que a minha mãe teve pra criar eu e minha irmã sozinha, tudo isso me criou uma aversão e me trouxe uma conclusão, assim, meu cérebro entendeu, concluiu de que gravidez talvez não fosse pra mim. Com a terapia eu percebi que as coisas estavam mudando, eita! E aí eu pensei, ok, sim, é uma coisa que eu quero viver, mas calma, não vai ser agora, não vai ser em 2023, talvez nem em 2024, talvez nem em 2025, nem em 2026, eu não tenho uma data, eu só sei que não vai ser agora, em 2023, provavelmente também no ano que vem. Não sei, talvez, não sei, a gente vai sentir. Mas, olha que interessante, eu comecei a estudar sobre o tema gravidez, e eu comecei a perceber que ninguém fala sobre o pré-gravidez, que não é só quando você decide tentar, vai muito antes. Vendo alguns estudos, artigos científicos, porque eu não encontrei, assim, muito bem esse conteúdo no YouTube, em vídeo, que é o tipo de conteúdo que eu mais gosto. Eu percebi que existem inúmeros benefícios de você preparar o seu corpo para engravidar. E não é tomar ácido fólico, ou, enfim, sabe, uma coisa imediata. É uma coisa mesmo a longo prazo. Inclusive, iniciar um processo de vida saudável, é... É uma das coisas cruciais que o casal deve fazer antes de uma gravidez, antes de começar a engravidar, e etc. Por quê? Gente, é tão legal isso, sério, muito legal. Eu recomendo que vocês estudem sobre isso. Quando você está num processo de vida saudável, olha a Fridelena brincando de alguma coisa, você consegue ter uma gestação, tem a probabilidade de ter uma gestação muito mais tranquila, você tem o pós-parto muito mais tranquilo, probabilidade, pode ser que você faça tudo e tenha inúmeras complicações, pode ser que eu faça tudo e tenha inúmeras complicações, mas são probabilidades. Se você estuda, você entende que quanto maior a probabilidade de algo, melhor. Certo? Então, aumenta a probabilidade de você ter um pós-parto melhor, ter uma gestação mais tranquila. Voltar para o seu corpo num formato menos doloroso, tá? E até as transformações que o seu corpo pode passar são menos dolorosas, no sentido físico de aparência também, tá? Que é uma coisa que é individual. Tem mulheres que não se importam com isso. Tipo, ah, meu corpo virou um lar e não interessa o que vem depois. Eu virei um lar e eu gosto disso. Eu não tenho essa chave virada, tá? Para ser muito sincera, eu tenho um pouco até de pavor, assim. Talvez seja uma coisa que mude quando eu engravidar. Mas hoje, eu, Letícia, eu não quero que o meu corpo se transforme. Eu quero que ele volte a ser o que ele é ou mude para melhor, tá? Essa sou eu. Não sei como você encara isso, se é vaidade ou não, mas eu estou sendo 100% sincera e transparente. Desses benefícios de você entrar numa vida saudável com um tempo maior, tá? Antes da preparação da gravidez, entra a parte de que você, quando tem um processo saudável na sua vida estabelecido, você deixa de... Você não passa uma série de coisas para a criança, para o bebê. E, cara, isso é tão legal. Eu me sinto insegura de falar sobre isso aqui, porque eu não sou especialista, então foram só estudos que eu vi. Então, eu não vou entrar em detalhes, assim, das inúmeras coisas que você pode passar para a criança quando você não tem uma vida saudável, mas... Quando você começa a estudar, você fica assim... Caramba, isso é uma responsabilidade afetiva enorme. E aí, é uma responsabilidade afetiva por você e pela criança que você pretende gerar. Movida em tudo isso e pensando no atual cenário da minha vida, eu acredito que seja a melhor hora para eu estar no meu melhor shape, na minha melhor condição de vida saudável. E, para mim, gente, eu não sou zero do emagrecer em sete dias, sabe? Nunca fui, para ser bem sincera. Eu já fiz vários desafios de vida saudável e eu percebi que quando você muda o hábito, faz muito mais sentido do que você fazer uma coisa que você vai dar um tiro, né, ali, e depois você cai e volta para o mesmo lugar. Para mim, não faz sentido. Ok, movida em tudo isso que eu acabei de contar para vocês, e 100% pessoal, tá? Não estou falando o que você tem que fazer, é um relato da Letícia Secato, que eu achei importante porque talvez eu motive você a mudar de vida hoje. Eu coloquei como meta do ano de 2023, uma das minhas metas era estar no meu melhor shape. Letícia, estar no seu melhor shape não é ficar magra? Não é ficar mais magra? Porque eu já sou magra. Não é ficar trincando? Sim, também, porque o físico, para mim, tem um grau de importância quando eu me olho no espelho, mas o jeito que eu encontrei de colocar como gatilho foi usar essa palavra, estar no meu melhor shape. Porque para eu estar no meu melhor shape, eu preciso estar saudável. O Frida está morrendo. Está tudo bem. Então, quando eu uso essa palavra, é isso. É ficar o mais saudável que eu puder. Daí entra alimentação, entra exercício físico, entra mente, entra tudo. Quando eu coloquei essa meta, eu sabia que eu só ia começar essa meta no meio do ano de 2023. porque eu viajei, fiz o meu eurotrip e eu sabia que não ia acontecer nada de saudável ali. Queria viver tudo que eu tinha para viver. Então, eu coloquei do meio de abril para frente, eu começar esse processo de novos hábitos, de virada de chave, de preparar o meu corpo para uma futura gestação, provavelmente. Ainda que tudo mude, tá, gente? Pode ser que o ano que vem, tudo muda. Não interessa. Estou falando o que se passa no meu coração hoje. O que eu tenho de propósito hoje não me cobre gravidez. Muito obrigada. Não cobre gravidez de mulher alguma, porque é a maior chatice. Eu não me importo, não me machuque em nada. Mas para as pessoas que tentam e não conseguem, é igual tomar uma porrada na cabeça. Então, não cobre isso de ninguém. É muito chato e deselegante. Então, eu decidi colocar como meta 2023 a partir do meio do ano. E é aqui que estamos, nesse momento. Eu vou começar o meu processo de vida saudável, de virada de chave, de modo que eu não sofra. Quero que seja uma coisa instantânea. Tempo, nesse processo todo, eu também resolvi ir na ginecologista fazer exames. Tipo, um check-up. Para entender se está tudo bem comigo, se tinha alguma coisa que eu deveria me preocupar, sabe? Que também é uma coisa que ninguém fala sobre. Homens e mulheres. Minha bateria acabou, eu tive que trocar a bateria. Mas eu estava falando que eu fui na ginecologista. Mas enfim, fiz todos os exames até agora. Para essa questão de gestação, está tudo certo. Ainda faltam dois exames saírem. Eu conto no Instagram, mas nesse meio termo eu acabei descobrindo uma possível hipotireoidismo genética. Enfim, conversamos sobre isso depois. Mas quis fazer todos os exames para eu entender. Se, cara, está tudo bem eu não me preocupar agora. Eu viver esse processo bem de coração mesmo. Ou se não. Não, Letícia, olha, a gente tem aqui uma produção fraca. Você precisa... Se vocês quiserem, é melhor tentar agora, sabe? Eu quis entender, eu gosto de entender tudo que se passa. Eu não gosto de negar nada. Se eu sei que é uma coisa que a gente planeja, por que não deixar tudo bonitinho? Para você diminuir as probabilidades de, no meio do caminho, acontecer alguma coisa. Então, estou compartilhando tudo isso que tem acontecido e tudo que eu tenho planejado para vocês. Para que seja de incentivo e que a gente normalize as coisas, os planos. Ainda que eles não vão acontecer imediatamente. E para que eu seja de inspiração para você também. Eu vou começar um desafio de vida saudável no dia 8 de maio. Ele abre a inscrição no dia 1º. Que vai acontecer num grupo fechado, no WhatsApp também, num Instagram fechado. E que eu estou organizando junto com uma nutricionista, um personal, uma equipe bem legal. Para que a gente possa fazer essa virada de chave juntas. Porque eu sei que eu só consigo mudar assim. Quando eu estou com mais pessoas, quando eu tenho competitividade, quando eu tenho incentivo. Então, desde o início do ano também, vocês já sabem que eu faria um desafio comunitário. São poucas vagas. Eu não sei se quando você estiver assistindo esse vídeo, já vai ter acabado. Ou, né? Se já está muito distante. Se o desafio já estiver acabado em si. Mas todas as informações estão no Instagram. No dia de hoje que eu estou postando esse vídeo. Eu vou fazer uma live junto com a nutricionista. Sobre alguns gatilhos mentais. Que fazem a gente não conseguir mudar a chave de um novo processo. O de vida saudável, emagrecimento é uma coisa que pega muito com o psicológico, tá? É um assunto muito difícil de falar hoje. Porque é muito individual. Mas, em modo genérico, todo mundo tem os seus sofrimentos e as suas questões psíquicas. Inclusive eu, tá? Eu como sentimentos. Isso é um fato. Mas, enfim. Isso é papo para a live de hoje. Eu só queria mesmo conscientizar você. E convidar você também. Eu aproveito, né? Para fazer parte do nosso desafio. Que se chama PowerFit. Caso dê tempo. Vai ser muito legal e muito importante. Não é nada com aquela coisa louca de perder não sei quantos mil quilos. É virada de chave mesmo. É mudar o hábito. É recomeçar a se alimentar bem. É fazer exercício físico sem sofrimento. Sem loucura. Sem propostas mirabolantes. Porque eu nem curto isso. Não estou aqui. Não estou nesse mundo para isso, né? Senão já seria um viral. Me sinto feliz e leve de compartilhar com vocês. Se eu puder mudar a vida de pelo menos uma pessoa. Que vai, sabe, virar a chave. Seja para gravidez ou não. Porque a vida saudável é importante para nós. Como existência. Como seres humanos. E tentar falar de um jeito sincero. Sem romantizar nada. Sem pressão. Sem encheção de saco, né? Porque é um saco também. Tem que ficar dando satisfação para os outros. Mas é isso. Essa é a minha realidade do momento. Eu vou tentar filmar tudo para vocês. que eu vou fazer, né? Do desafio. Seja no Instagram. Seja aqui no canal. Não sei. Não sei. Nunca sei se no canal deu filmar. O que eu devo filmar, né? Mas tudo bem. Foi só um desabafo. E ao mesmo tempo um incentivo. Para que você mude de vida. Independente do seu objetivo. Mas que mude de verdade. Assim. Coloca como propósito. E vai. Estou te dando a mão para você segurar. E nós irmos juntas. Um beijo. Tchau. Tchau.